Bom, então, quero agradecer a presença da Vivian Miranda por ter aceito o convite de dar esse seminário para a gente. É o nosso terceiro seminário do dia. A Vivian Miranda possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrada em Física pela mesma instituição, doutorada em Física pela University of Chicago, foi pós-doc na University of Pennsylvania, também foi pós-doc na University of Arizona. Atualmente, a Vivian é a Researcher Scientist e em dois meses ela se tornará professora na Stony Brook University. Ela trabalha em várias áreas da cosmologia, pesquisadora na área de inflação, energia escura, lentes gravitacionais, radiação cósmica de fundo, e hoje vai apresentar para a gente exatamente isso, The Cosmic Micro Background. Então, quando quiser, Vivian. Beleza. Bom, é um prazer estar aqui. Todos sabem o carinho que eu tenho pelo ICTP Safer, pela Unesp, e também por todas as universidades brasileiras. Eu vou falar um pouco sobre a minha paixão, a minha grande paixão da física, que é a radiação cósmica de fundo, que é uma coisa que realmente eu tenho um fascínio. E os slides estão em inglês, não tive tempo de traduzir, mas se tiver algum problema, pode perguntar, só dar um mute e perguntar, pode me interromper. E se tiver alguma coisa que você não entende, não panique, faça perguntas, vocês não precisam entender todos os detalhes. Eu quero só para poder passar um pouco para vocês o que é a radiação cósmica de fundo, porque eu acho ela tão bonita na física. Então, vamos começar. O que é a radiação cósmica de fundo? Que é a ideia de que nós temos em todas as direções do céu uma radiação em micro-ondas, de mais ou menos 150 GHz de frequência, que está em todas as direções. Na Unidade de Cargoatágeis, fez até um experimento medindo a radiação cósmica de fundo, e ela é praticamente isotrópica. Quando ela foi detectada pela primeira vez em 1960 e poucos, o mapa que se observou, e esse é o mapa, e esse mapa é interessante, porque no meio desse mapa, o plano infatorial desse mapa é o centro da galáxia. Então, esse é um mapa em coordenadas galáxicas. Eu sei que o número de vocês são físicos, não astrônomos, então esse tipo de projeção pode ser um pouco novo. Então, você vê até que o centro é um pouco mais brilhante, mas isso é a radiação da própria galáxia. E a radiação do céu, ela praticamente tem uma amplitude só, pelo menos para a tecnologia da época. E uma outra coisa que é muito bonita da radiação cósmica de fundo é o quão perto de um corpo negro é a radiação cósmica de fundo. A gente estuda corpo negro na física, a ideia de que existem corpos, ou pelo menos uma abstração de um corpo que absorve toda a radiação que do ambiente termaliza essa radiação com a sua própria temperatura, depois emite uma radiação termalizada. Então, essa é a aproximação de corpo negro, e a gente sabe que isso não acontece na natureza, pelo menos ao redor da gente, porque corpos refletem luz, a restrição de luz não é uma missão de uma luz termalizada. Mas no caso da radiação cósmica de fundo, não. Ela não é um corpo perfeito, mas por uma aproximação absurda, e essas barras de erro que eu estou mostrando, que foram medidas pelo satélite COBE, elas estão magnificadas em centenas de vezes, acho que 400 vezes em relação à barra de erro original. Então, a radiação cósmica de fundo é um corpo praticamente perfeito, com uma temperatura de aproximadamente 3 Kelvin. Então, é uma radiação bem fria, por isso que é emitida no micro-ondas. E é considerado o corpo negro mais perfeito já observado na natureza. E essa observação deu o prêmio Nobel de 2006 para o John e o George Smith. Então, a gente vai tentar entender como é que essa radiação se originou no universo. E aí vem a ideia do modelo padrão da cosmologia, que eu não sei se todos vocês sabem, que é a ideia de que, no passado, o universo era menor, mais denso e mais quente. Então, é isso que a gente precisa saber por agora. A gente não precisa saber exatamente como o universo começou, a gente precisa saber que, o automático, o passado, a gente vai mais denso, mais quente, menor ele é. E a gente pode começar com a nossa física de graduação. A ideia é de que, para o universo emitir radiação de um corpo negro, ele tem que estar em equilíbrio térmico. Então, você tem que tentar entender como o equilíbrio térmico do universo aconteceu. E, uma outra coisa que é interessante, que não sei se vocês repararam quando vocês estavam aprendendo termodinâmica, é que um processo físico para criar um corpo negro, ele tem que, não pode conservar o número de fótons. E por que isso? Porque, num corpo negro, o número de fótons depende da temperatura. O que significa que, no processo de termalização, no processo de ajuste para a sua temperatura final, e se essa temperatura final também mudar com o tempo, o número de fótons tem que ser criado ou destruído, dependendo se a temperatura cresce ou destrói. Então, como o número de fótons não é conservado, nós não temos, por exemplo, potencial químico na termodinâmica, e a gente precisa de processos físicos que criem e destrói fótons. E a grande sacada disso daqui é que, se o universo for muito quente, muito denso, os elétrons dos átomos de hidrogênio e hélio, que são basicamente o que existiam no universo primordial, eles estavam ionizados. E eles tinham cada vez mais energia cinética, porque a temperatura era cada vez maior. Então, com esse dado, você consegue, se você se lembra bem das suas aulas de termodinâmica, existem dois processos que podem criar e destruir fótons. Quando você tem um plasma de elétrons livres, que é o espalhamento quântum duplo, que é um fóton bate num elétron e o elétron é tão energético que acaba criando outro fóton e sai o elétron. Ou o que a gente chama de breath alone, que é basicamente a radiação de elétrons livres. Então, um elétron, ele interage com o íon, ele se acelera por causa dessa interação e você produz fótons. Então, essas são as interações que vão colocar o universo em equilíbrio térmico. E é claro que você pode também ter processos fora do equilíbrio que acontecem no universo, que é decaimento de matéria escura, decaimento de partículas exóticas, que podem sempre colocar energia e mudar ou remover a perfeição do corpo negro da radiação cosmo de fundo. E é claro que com o tempo, se a temperatura não cai muito rapidamente, o universo pode se retermalizar e voltar a ser estar em equilíbrio térmico. E o ponto onde isso acontece, que é o desvio para o vermelho, porque no universo a gente mede tempo e tempo dividiu para o vermelho. Vocês já viram a lei de Hubble e quanto mais longe as galáxias estão, mais vermelhas elas ficam. Esse vermelhidão seria o desvio para o vermelho. Então a gente sabe que em termos de desvio para o vermelho, em desvio para o vermelho acima de um milhão, são processos que injetam energia, podem ser termalizados e com o universo abaixo de um milhão, que é um universo bastante antigo, se você deposita energia na radiação cosmo de fundo, já não existe, esses processos não são eficazes o suficiente para termalizar a radiação cosmo de fundo e é por isso que ela não é um corpo negro perfeito, apesar de ser muito próximo de um corpo negro. Então, por exemplo, com o redshift, com o desvio de um milhão, o processo dominante do universo primordial, desse plasma de elétrons e fótons, é o espalhamento compton, que é um espalhamento que conserva o número de fótons e, portanto, não pode recriar o corpo negro, dado que quando você injeta energia como eu falei, você pode injetar energia de diversas formas. E é interessante que quando você injeta energia, o espalhamento com que ele pode apenas redistribuir elétrons, ele pode, por exemplo, diminuir o número de elétrons ultraenergéticos e aumentar o número de fótons de baixa energia. Ele pode também fazer o contrário, que é o espalhamento com que é o inverso, onde ele pega fótons de baixa energia e transforma em fótons de alta energia. Mas, como eu falei, como esses processos não criam, destrói radiação, eles não mantêm o espectro de corpo negro. Tudo bem até agora, galera? Tudo certo. Então, esse é o processo físico que gera essa radiação do universo primordial, que eu acho bastante bacana porque é um processo físico que a gente aprende na graduação e de uma física bastante intuitiva, não é uma física exótica, como cordas ou monopólos magnéticos, etc. É uma física padrão. Uma outra característica muito interessante da classe de fundo é que, como eu falei, ela é quase isotrópica, mas ela não é perfeitamente isotrópica. Hoje a gente já consegue observar com o satélite que, quando você observa essa radiação em diferentes pontos do céu, você vê variações da temperatura da ordem de uma parte em 100 mil. Ou seja, variações, então sim, se a temperatura da CMB é da ordem de 3 K, a gente observa variações da ordem de 10 a menos 5 K. Então você vê que essas isotropias, apesar de serem muito pequenas, elas são muito importantes porque elas são, elas refletem as inomogeneidades do universo que, através da força da gravidade, se amplificam com o tempo e geram as galáxias, os aglomerados de galáxias e os grandes vazios do universo. Então é importante que o universo não seja perfeitamente homogêneo na radiação quântica de fundo porque nós observamos o universo hoje que não é perfeitamente homogêneo em pequenas escalas. então a primeira parte do estudo da radiação quântica de fundo é entender como ela evoluiu no tempo e como a gente pode usar a estatística da distribuição angular dessas anisotropias para entender o modelo padrão da cosmologia, para entender sua formação e sua evolução, para tentar entender melhor os parâmetros livres do modelo padrão da cosmologia. Eu gosto de dizer que eu gosto sempre de enfatizar que a radiação quântica de fundo ela é uma área que tem um progresso gigantesco, porque esse mapa que vocês viram aqui é do satélite Planck que tem uma resolução bastante grande e é um satélite que foi decomissionado em 2014, 2015. Mas você tem satélites anteriores que viram a radiação quântica de fundo como a gente vê os objetos sem óculos, de maneira um pouco míope, então eles não conseguem identificar pequenas escalas, então você tem um COB que só conseguiu identificar muito largas as escalas, você teve o WMAP que tinha um pouco menos de miopia e você tem um plug, hoje até experimentos que conseguem ver escalas menores do que o PLAT. Então você vê que você tem anisotropias em diversas escalas de ângulos, não só em largas escalas, mas também em pequenas escalas e é um progresso muito de meio século fantástico que já gerou dois prêmios nobres. Então, hoje a gente tem mostrar que a diferença entre os dois últimos satélites, o satélite WMAP americano versus o Planck europeu e você vê que no WMAP é como se você tivesse um pouco de miopia, se você tivesse sem óculos, você não consegue ver as esanotropias em pequenas escalas. E hoje quando a gente vai nos telescópios tanto no Polo Sul quanto no Chile, a gente quer poder ver escalas menores ainda. E não vai dar muito tempo de eu entrar em profundidade sobre esse tema, mas entender a relação intrafísica de que cria as enasotropias de pequenas escalas e cria as enasotropias em grandes escalas é fascinante e tema de pesquisa atual. Então, qual é a estatística que a gente usa para entender essas enasotropias? Então, a gente usa o que a gente chama de função de colação de dois pontos. Então, o que é isso? A gente tem um telescópio que pode ser, por exemplo, o telescópio do Polo Sul. Eu estou vendo mais chataguda, mais dúvida aqui. Ah, não, só lista de presença. Gente, lista de presença existe ainda. Então, você tem esse telescópio e ele vai apontar para uma direção do céu e ele vai medir a intensidade dessa radiação que é a proporção da nossa temperatura e os dois estados de polarização dessa radiação. Por questão de didática, vamos só considerar que só existe um modo de polarização. Só para simplificar o nosso caso aqui. Então, você mede a intensidade e a polarização dessa radiação e você compara com a intensidade e o modo de polarização em outro ângulo do céu. E você, com esse ângulo fixo, você pode criar média sobre todo o céu quando o telescópio escaneia todo o céu. E aí você pode criar funções e instalações de dois pontos que relacionam a intensidade da radiação em duas direções, que é o TT, que relacionam a intensidade numa direção com o estado de polarização em outra direção, que é o TP, e que também relacionam o estado de polarização em duas direções do céu. Claro que, porque nós, no caso, a gente tem dois estados de polarização, o nosso A1, você pode ter para cada um deles, você pode ter uma função de correlação tipo P1, P1, P2, P2, P1 mais, P1 mais, P2 mais, P2 mais, P1 mais, P1 menos, P2 menos, você pode ter as correlações cruzadas entre os dois tipos de polarização. polarização, mas nesse toy model onde você só tem uma polarização que você pode ser o TT, TP e TP. E você pode, e aqui, por exemplo, eu mostro como é a função de correlação de temperatura em relação aos ângulos do céu. E uma outra coisa que eu acho muito da radiação com a gente do fundo é que ela é um exemplo perfeito de como, às vezes, você indo para o espaço de Fourier, ou seja, você pegando uma opção de correlação no espaço real, que é em ângulos aqui, que está em uma esfera, e tomando a transformada de Fourier, você pode obter uma intuição que não é aparente, uma intuição mais profunda, que é toda sacada sobre transformada de Fourier. Então, a gente vai fazer isso mais adiante. Perguntas? Tem uma pergunta no chat. Eu vi. Esse mapa aqui, ele é o centro, assim, é uma projeção, como a gente vê o céu, só que ele está em coordenadas de galáxias, significa que o Equador é o plano da galáxia e os polos são os polos galácticos, mas ele é o mapa que a gente vê ao redor da Terra. Inclusive, tem um outro slide aqui, que é isso aqui, nós estamos na Terra e nós observamos o Universo sempre no referencial da Terra. E o Universo tem diferentes vermelhos diferentes tempos e a radiação cósmica do fundo é o mais distante que a gente pode ver do Universo. E a gente vê a esfera ao redor da Terra. E isso tem uma consequência matemática e física bastante interessante. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou seguir. Então, a radiação cósmica de fundo, como eu falei, ela é a radiação mais distante que a gente pode observar no Universo. Por quê? Porque o Universo, como eu falei, os processos físicos que termalizam o Universo, eles são processos físicos num plasma, porque o Universo, quando ele está muito quente, ele faz o quê? Ele se torna ionizado. Ele é denso ionizado. E o que acontece quando você tem um meio denso ionizado, um gás do plasma denso ionizado? Ele não permite que a radiação se propague livremente, porque a radiação vai ter que bater em vários elétrons e ela vai difundir ao invés de se propagar linearmente como acontece no nosso Universo atual. Por isso, a gente não consegue... E a emissão que a gente vê da radiação cósmica de fundo é o tempo no Universo, a temperatura no qual o Universo deixou de ser opaco e passou a ser transparente. Por quê? Porque quanto mais o Universo expande, menor a sua temperatura. E uma hora a temperatura é tão baixa que os átomos se recombinam, o Universo passa a ser neutro. E aí, aqueles fotos que estão presos em diversas posições do céu, eles podem se propagar livremente até chegar à Terra. Então, a radiação cósmica de fundo é essa barreira entre o Universo opaco e o Universo transparente. Então, como eu falei, o Universo é opaco e você pode entender isso a partir do espalhamento cómputo. Os fotos, eles fazem o quê? Eles difundem, eles vão batendo diferentes elétrons e, basicamente, o que a gente aprende na faculdade que é o que se chama de andar de bêbado, que se a gente tem um caminho médio entre diferentes colisões e esse caminho médio vai diminuindo quanto mais próximo, mais longe, uma hora do desvio que o Universo está ficando mais denso e cada vez mais denso. Num andar de bêbado, o fóton, ele anda em a raiz quadrada do número de interações. Então, ele anda lentamente. e, por isso, o Universo se torna opaco e a radiação, ela difunde ao invés de se propagar livremente. Então, eu quero fazer uma conta baseada, rápido, assim, eu quero explicar uma conta que tem enquete muito interessante na cosmologia, mas ela é baseada na física de estatística que vocês aprendem na graduação, que é o seguinte, nós temos, quando você está em equilíbrio térmico e a gente quer entender a função de distribuição, ou seja, a gente quer entender como funciona o número de partículas por unidade de espaço de fase, ou seja, por unidade de posição e por unidade de momento, a gente tem o quê? A gente tem, basicamente, no caso dos elétrons, eles não são relativísticos, eles são quentes, mas eles não são relativísticos, nós temos uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, que vocês já viram bastante na graduação, que é basicamente a sua energia, que é a energia cinética, que é o quadrado do 2M, mais o seu RAS Energy, a sua energia em repouso, MC ao quadrado, e tem um potencial químico, por quê? Porque elétrons e prótons conservam o número, no caso dos fótons, esse potencial químico é zero. Então, espero que vocês tenham uma certa familiaridade, e aí o que a gente tem que fazer, a gente quer calcular o equilíbrio dessa reação, onde elétrons e prótons se tornam um átomo de hidrogênio neutro e emitem gama. O que a gente quer saber, numa aproximação de equilíbrio, é como se calcula a temperatura onde o universo passa a ser neutro, passa a ser não mais opaco. Isso é um cálculo bastante padrão de estatística, quando você leva em conta que o átomo de hidrogênio formado, ele tem uma energia, o que a gente faz na física de estatística, eu estou tentando ser didático aqui, a gente coloca o referencial de energia no infinito, se vocês se lembram disso. O infinito tem energia zero e quando a gente faz isso, a gente vê que o elétron na sua camada mais próxima ao átomo, ele tem uma energia de aproximadamente menos 13.6 elétron-volts. O que significa que ele, para ir ao infinito, para se propagar livremente, ele precisa adquirir uma energia que é o binding energy de energia de ligação de 13.6 elétron-volts. E aí, quando você calcula a razão entre um lado da equação que tem prótons e elétrons livres e o outro lado da equação que tem átomos de hidrogênio, átomos de hidrogênio, por exemplo, e a gente vai ver também número de fotos, mas eles não se conservam, então a gente pode colocar aqui átomos de hidrogênio, a gente vê que por causa da natureza da distribuição de Maxwell-Boltzman, você ganha um E menos B sobre KT, o que significa que se você tem temperaturas muito abaixo dessa energia de ligação, o que acontece? Esse cara aqui vai te dar um fator negativo muito grande, você fica com dificuldade de criar prótons e elétrons. Mas também você tem que levar em conta que você tem aqui uma lei de potência, uma lei de potência versus uma exponencial. Então aqui eu só reescrevi porque eu posso colocar aqui o número de elétrons, o número de prótons como uma fração, o número de elétrons é uma fração que é a fração de ionização do universo versus o número de átomos de hidrogênio. Se todos os átomos de hidrogênio estão ionizados, essa fração é um. Então, rearranjando aqui, essa fração eu chamo de xer, você tem, novamente, isso acontece muitas vezes que a gente está de partículas. E eu só rearranjei uns poucos os elementos aqui. Você tem a exponencial, você tem uma power law e você tem uma constante. E eu gosto disso porque em física de partículas, em física estatística, a gente normalmente tem a seguinte conclusão. por que exponenciais sempre ganham? Você sempre diz o que? Que a temperatura onde, nesse caso, os elétrons deixam, passam a ser neutros, ou seja, eles não conseguem passar aquele by the energy é quando T é igual a B. Ou seja, quando T é igual a 3 elétron volts. Isso é o que a nossa intuição de física de estatística. Mas tem uma coisa muito interessante no universo que é uma peculiaridade do universo. O universo não precisava ser assim. Que é a ideia de que a razão, o universo, ele tem uma entropia alta. O que significa? Ele significa que ele tem a razão entre o número de fótons no universo e o número de átomos de hidrogênio é muito alto. É de um bilhão. Ou seja, para cada átomo de hidrogênio, para cada bárion, você tem um bilhão de fótons. E essa razão é tão grande, não precisava ser assim, mas ela é tão grande que mesmo a exponencial precisa de um certo... O que está na exponencial, o expoente da exponencial, ele precisa realmente crescer um bocado para passar esse um bilhão. E por causa desse fato que é uma curiosidade da natureza, a temperatura no qual o universo se recombina passa a não ser T igual a B. Não é 13,5 elétron-volts, mas é 0,3 elétron-volts. E eu acho isso muito interessante porque é uma peculiaridade do universo a de ter o número de fótons, é uma razão entre fótons e elétrons tão grande que causa um retardamento de todos os processos de equilíbrio que envolvem fótons. Nesse caso é o de recombinação, mas no caso do universo muito primordial é o, por exemplo, das reações nucleares que criam os átomos de hidrogênio e hélio. Tudo bem até agora? Vamos perguntar, gente. Então, isso mostra como o universo se recombina. Uma outra coisa que é uma pergunta que eu acho muito maneira e as pessoas de maior idade, mais sêniores da plateia se lembram das TVs analógicas. Aquelas TVs no qual quando você não estava conectada a um canal ela tinha um chiado, um ruído branco porque ela tinha uma antena que pegava o sinal de micro-ondas inclusive o sinal de 150 GHz. E esse exemplo eu acho muito interessante é que, como eu falei, a temperatura da radiação córgica de funda ela é de 3 Kelvin enquanto a temperatura da Terra é de aproximadamente 300 Kelvin. E como a gente está no remite de Rayleigh Jeans que é o regime clássico que não é o regime sem a correção do Planck é importante vocês relembrarem sem essa intuição que no regime clássico a intensidade da radiação ela é proporcional à temperatura. É só no regime quântico em altas energias de fotos no qual o Planck faz o que? Ele cria o decaimento aqui exponencial para que você não tenha aquilo que era a explosão do ultravioleta como a gente já tem na gravação. E como a razão entre a temperatura do planeta e a temperatura do SMB é 100 quando você tem uma TV analógica aproximadamente 1% daquele cheado que você vê na TV analógica é a radiação córgica de fundo. Então você via a radiação córgica de fundo quando tinha uma TV analógica quando você tem uma antena que pega o sinal de fundo no nosso planeta. Eu acho isso muito maneiro. Então vamos resumir o quadro que a gente tem. A gente tem um quadro no universo que quanto maior mais longe maior o desvio para vermelho e menor o seu tamanho. O tamanho aqui é fator de escala. Então quando você vê aqui o redshift ele se traduz de escala para o vermelho. Quando eu gosto de escala para o vermelho então o universo ele está o quê? Ele está ionizado. A fração de ionização é 1. E na nossa conta de equilíbrio existe uma temperatura de mais ou menos 0.3 Kelvin no qual ele deixa de estar em equilíbrio e ele se recombina e você tem a emissão da radiação córgica de fundo. Então a conta que a gente fez ali usando Maxwell-Boltzman é essa linha azul. E claro que na vida real não é exatamente isso e eu só mostrei esse foto porque isso acontece muito na física é que quando uma coisa se recombina ela antes tem que sair do equilíbrio térmico e aí aqueles contas de física estatística que assumem equilíbrio térmico o tempo todo elas falham. Então é uma das contas mais bonitas da cosmologia tentar entender como a radiação se propaga fora do equilíbrio num mar um mar de elétrons parcialmente ionizados e aí você tem essa figura preta aqui mas o que mostra que o que eu quero mostrar é que para uma primeira aula aquela conta que a gente fez só brincando com física estatística já é bastante tem uma curaça bastante interessante e consegue captar a ideia de que o universo quando se expande chega uma hora um pouco uma hora um pouco depois do que a gente imaginava em vez de ser 13.6 é uma temperatura de 0.3 elétron volt onde o universo se recombina e passa a ser transparente e se alguém quiser entender como o universo se tornou neutro mas não usando a pista de não assumindo o equilíbrio térmico o tempo todo existem esses papers que são maravilhosos que envolvem bastante mecânica quântica para quem gosta de mecânica quântica que fazem esses cálculos com um número de detalhes bem maior do que eu fiz aqui tudo bem? Perguntas isso é um bom tópico isso é um bom bora para perguntas eu tenho uma pergunta no slide anterior pode falar acho que era na equação de sarra ok essa aqui isso o que que implicava a razão ser 10 na nona a razão do número de fótons para o número total é um fato do nosso universo não precisava ser assim o nosso universo é um universo onde tem muita muito fótons para cada uma etropia alta tem muito fótons para cada átomo de hidrogênio mas daí isso implica que p é pequeno ou p onde tem p aqui gente p a temperatura p ela é menor porque se você começa com um bilhão né esse fator aqui tem que ser o que tem que ser o log de um bilhão log de um bilhão é o que 20 20 e poucos né então isso aqui não é um passa a ser 20 passa a ser um décimo um vigésimo avos né é mais ou menos o avos se alguém tiver calculadora calcula qual é o log natural de um bilhão tem outros fatores aqui então isso retarda um pouco né o ponto onde a exponencial vai matar o xe vai fazer o xe de um para zero então em vez de ser t igual a b ou seja t igual a a 3.6 elétronvolts ele é um pouquinho menor 10 vezes menor 15 vezes menor e passa a ser 0.3 elétronvolts porque o logaritmo de um bilhão não é 20 30 é um número expressivo e o outra pergunta era do aproximado no slide anterior porque você usa acho que era esse aqui ou esse esse dessa aí esse aqui tem um aproximado porque é por causa da distribuição que você usa que é uma aproximação não só porque na vida real o universo quando ele está perto da recombinação ele não está em perfeitamente equilíbrio ah tá tá na dentro da equação essa equação dentro dessa hipótese a equação de sarra é essa é igual mas a gente sabe que o universo quando ele está com temperaturas da ordem de B ele começa a ficar o que? ele fica ineficiente então você precisa fazer um cálculo fora de equilíbrio então por isso que eu fiz essa aproximação ah tá que está assumido o equilíbrio entendi obrigado ah eu gostei desse comentário um artista fazendo um trabalho intitulado de Vipro Vermelho depois me manda o link disso eu gosto disso alguma outra pergunta? estão curtindo? está dando para entender direitinho? manda um oi gente gente a gente ficou muito quieto beleza 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 gente estou tentando muito rápido então vamos tentar entender um pouco agora a estatística das áreas de atropias como eu o tema não é trivial mas que é bom porque assim gente quando é trivial demais é chato quando é difícil demais é teria de cordas quando está no meio é legal então a radiosicórdia de fome não é trivial mas também dá para entender alguma coisa aí é o legal né então e dá emprego dá para fazer pesquisa ainda então vamos lá gente vamos continuar mais um pouquinho então como eu falei né a gente quer fazer a estatística da temperatura em diferentes direções então a temperatura em uma direção que é a intensidade de radiação correlacionada com a temperatura em outra direção aqui eu coloquei delta T porque quando você tem uma relação entre dois pontos você pode tirar a média tirar a temperatura do monopólio nas duas e ter só o delta T que é a diferença entre a temperatura na direção N e a média que é o corpo negro né 2.725 que pode ser um pouquinho positiva ou um pouquinho negativa né e do outro lado também e aqui a gente vai focar nessa parte para entender a parte da temperatura né a gente não vai falar muito sobre a transformada da radiação e aqui eu vou começar a falar então aqui vem a ver com uma outra pergunta que é muito interessante e eu só vou pincelar tá essa parte difícil mas eu vou pincelar a sua ideia que é o seguinte o nosso universo é tridimensional então quando a gente faz teoria de perturbação em relação à realidade geral a gente faz em 3D para saber como as inomogeneidades né que vieram da teoria de inflação outras condições iniciais que você preferia elas evoluem no tempo a gente faz em 3D o espaço tridimensional porém como foi feita aquela pergunta anteriormente a gente observa uma projeção esférica do universo quando ele tinha o desvio pro vermelho igual a mil que é mais ou menos 300 mil anos então a maneira como você faz essa conta é você tenta entender o universo tridimensional através da realidade geral e depois você faz essa projeção e essa projeção ela muda algumas coisas ela mascara algumas coisas e ela realça outras porque na astronomia a gente sempre vê projeções esféricas e não a gente não tem a gente não é Deus que pode em qualquer lugar do universo olhar a radiação cáscara de fundo sobre diferentes perspectivas a gente tem uma perspectiva a nossa então o que a gente tem aqui é o seguinte quando você faz quando você faz quando você faz transformar de Fourier o que é uma componente de Fourier é um seno ou cosseno tudo bem então aqui imagina esse plano dimensional ser um espaço então o espaço ele tem um seno ou cosseno você pega uma amplitude de perturbação por exemplo a perturbação da matéria escura se você só tem uma aula de Fourier é uma amplitude que é o número vezes o seno ou cosseno em relação a um tempo tá e existe uma oscilação e essa a gente vai ver a relação o que a gente vai ver que é a oscilação e o que a gente vê é uma projeção num determinado tempo dessas transformadas de Fourier em tridimensional então o que a gente tem é anisotropias no espaço e a gente tem que transformar em anisotropias no ângulo e não é um problema trivial e eu vou só muito pincelar esse problema então não se assustem com as eu perdi meu mouse de novo não se assustem com as equações mas eu só quero dar a ideia exatamente essa de que a gente tem imagina que esse teta é o delta de sobre T é a temperatura numa direção ela é a temperatura numa posição dos fatos mas projetada numa distância porque a gente está observando a sequência de fundo numa distância fixa né então por isso tem essa delta de díra que d menos d estrela que esse d estrela é o que? é a distância para a recombinação do universo então se a gente em relação a geral a gente pega esse delta T sobre T e a gente faz em transformada de Fourier a transformada de Fourier é o que? são essas amplitudes em K aqui que multiplicam um seno com um cosseno é elevado a IKX a um cosseno e um seno então a gente tem que entender o que a realidade geral nos diz sobre esse teta de K ou seja como as temperaturas da radiança quadrificunda a homogeneidade do universo elas funcionam em três dimensões e depois fazer a projeção e o universo por ser isotrópico e ser homogêneo a gente na verdade é homogêneo ele tem várias características quando a gente faz a função de correlação de dois pontos ou seja a gente a gente correlaciona a temperatura dessa radiação em dois pontos do universo ou em dois modos de Fourier ela tem umas propriedades interessantes porque o universo é isotrópico e homogêneo ela passa ela passa a depender de uma única função que é o espectro de potência se P de K então eu poderia dar uma aula inteira sobre essa parte de como calcular esse P de K no universo 3D num curso de cosmologia eu faria isso mas o que a gente tem que fazer é uma vez que a gente calculou esse teto de K ou seja uma vez que a gente entende o universo tridimensional a gente tem que projetar na esfera e para projetar na esfera a gente tem que fixar a distância nesse cosseno e seno aqui e aí eu gosto da cardiação com a gente de fundo porque ela envolve muita coisa que a gente aprende na graduação uma das coisas que vocês aprenderam na graduação no seu curso de física e matemática é o que? é como decompor um seno em cosseno em que? em esféricos harmônicos olha como é que eu gosto porque ela integra várias coisas várias questões e a ideia dos esféricos harmônicos é justamente fazer uma projeção esférica de um problema tridimensional então os meus alunos tem que ir pra caralho de esféricos harmônicos você vê no youtube você vê essas essas animações quando você vê o aspecto de potência da radiação quadrante de fundo você vê o chamado CLs porque os Ls são os Ls dos esféricos harmônicos quando você vê o átomo de hidrogênio na mecânica quântica você também vê em termos de esféricos harmônicos por quê? porque em relação ao centro do 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 átomo de hidrogênio assumindo que você está lá no núcleo do átomo de hidrogênio você quer calcular o que? você quer calcular a distribuição radial e a distribuição angular do elétron e pra você fazer essa distribuição angular você também faz uma projeção esférica e é por isso que você também tem esféricos harmônicos no átomo de hidrogênio e aqui tem só umas animações então tem muita conta aqui que eu não estou colocando por questão de tempo mas eu estou tentando dar a ideia de que existe essa projeção e ela é interessante ela muda coisas porque nós só temos uma projeção esférica do que está acontecendo no universo então é isso então o que a gente tem perdi meu mouse de novo o que a gente tem é os tetas lm porque harmônicos esféricos tem ls e tem m do como funciona essa radiação no espaço tridimensional e a gente tem um esférico um esférico harmônico aqui e uma função de Bessel igualzinha quase num átomo de hidrogênio no qual a distribuição radial é dado por funções de Bessel e a distribuição angular é dada pelos esféricos harmônicos e é isso e quando você faz a correlação entre os tetas lm é que a gente obtém o espectro angular da radiação sóbica de fundo e a gente sabe qual é a relação entre ele e o espectro tridimensional que a gente pode calcular a partir de perturbação em relatividade geral e a gente usa várias propriedades interessantes dos esféricos harmônicos que vocês veem eu por exemplo eu tive uma certa dificuldade quando eu aprendi física matemática a gente tem que por que eu preciso de todos os esféricos harmônicos daquelas funções de Bessel daquelas equações especiais eu acho que a gente tem nós professores a gente faz um a gente faz um serviço a mostrar as aplicações e a radiação com a código de fundo é uma grande aplicação desses métodos que vocês desenvolvem lá eu também quase me enlouqueci tentando entender mas pensa na radiação cósmica de fundo usa ela pra você se inspirar pra voltar a esse tópico porque te dá uns insights muito legais vou pular isso aqui então a gente tem isso aqui a gente tem um espectro de proteção angular que são esses CLs que você vê nos papers de radiação cósmica de fundo que é essa projeção e por isso eu vou interromper porque tem muita conta aqui que eu perdi mas tentando trazer de volta os diferentes elementos da graduação que eu acho que a radiação com a código ou não faz a gente já viu física estatística a gente viu transformada de Fourier a gente viu projeção esférica a radiação cósmica de fundo ela tem esse papel de integrar a gente viu o corpo negro integrar tudo que a gente aprende na graduação por isso que eu acho que é um tópico muito fascinante perguntas tem perguntas? tá tudo bem aí galera? dá um goi aí gente eu tenho outra pergunta aqui então eu queria saber o teta o teta k você calcula a distribuição dele usando a teoria e compara com o teta k que você mede no experimento você não mede teta k você mede teta em L ah você mede os coeficientes da expansão você mede os coeficientes da expansão então aqui eu fiz até uma precipação aqui mas não é uma relação direta e projeção cria efeitos geométricos que torna observar o teta de k mais difícil a gente não tem acesso ao universo em vários pontos pra poder medir a sua distribuição tridimensional a gente sempre mede a projeção esférica da distribuição tridimensional ah tá entendi mas daí a ideia é que você tem uma teoria e você mede a função de correlação lá e compara com essa daqui depois de fazer a projeção esférica depois de fazer a projeção esférica exatamente e se eu pegar a função de correlação de mais pontos tem 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 muito interesse a função de correlação de dois pontos a transmissão de porreio é o espectro de potência o power spectrum a correlação de três pontos é o chamado by spectrum tem muito interesse hum tá obrigado mais perguntas gente o Vivian eu tenho uma pergunta na verdade é pode falar a CNP é uma é um processo estocástico que ela vem de ela vem da mecânica quântica na inflação que gera as inomogeneidades primordiais mas quando a gente mede esses CLs a gente não tem acesso a todas essas realizações diferentes do universo como é que a gente tem acesso a essa estatística quântica com apenas uma realização da CNP porque com é surveys de galáxias você pega várias várias agições do universo e diz que elas correspondem a diferencializações mas como que é isso para a CNP é uma pergunta boa porque assim a maioria das pessoas não sabe mas existe uma estocasticidade nesse pauspectrum aqui que vem as as questões iniciais elas tem a ver com a mecânica quântica então existe uma estocasticidade ou seja existe uma variação que a gente teria que ter várias cópias do universo para tentar entender a gente não tem você falou muito bem o que a gente usa é uma simetria que nos modelos mais simples essa função de correlação aqui ela não depende dos N ela só depende dos L e na verdade ela tem até um delta L prime o que quando tem Lens não é verdade mas ela não depende dos N o que se ele vem para cada L a gente tem o que? 2 L mais 1 M então a gente tenta usar esses diferentes M como se fossem diferentes realizações desse espectro de potência daí vem o erro fundamental da CMB que é a limitação da nossa capacidade de entender o P de K porque 2 L mais 1 é um número finito que é o que a gente chama de cosmic variance que é proporcional a raiz quadrada de 2 L mais 1 e que para Ls altos não é tão um problema mas para Ls baixos é um problema você responde a pergunta? sim sim obrigada alguma outra pergunta? dá um aí gente estão vivos beleza beleza tá então vamos ao último tópico dessa aula que é o aspecto de potência angular né então esta é a transformada de Fourier são os CLs que tanto tanto queremos tanto estudamos e você vê que elas têm bastante mais features né bastante mais estruturas do que aquele espectro C de teta que era só uma coisa meio contínua assim né e esse é o aspecto da CMB e tem umas coisas interessantes né você vê que é eu vou esse é um dado que não dá para ver o olho mas esses diferentes picos são múltiplos da mesma frequência então tem um L aqui que é a frequência fundamental e tem os múltiplos desse L 2L 3L 4L e aí que vem a ideia que se chama de oscilações acústicas porque no plasma ali eram mesmo oscilações acústicas quando você tinha aquele plasma e vocês não se lembrem né quando você está tocando um instrumento a nota é o o L né ou a frequência que você está tocando no instrumento mas a mesma nota ela soa diferente em diferentes instrumentos porque o instrumento de corda ele não toca só o L fundamental ele toca o L ele toca todos os múltiplos daquele L né ele vibra a frequência fundamental de L 2L 3L 4L etc e é a amplitude relativa desses desses múltiplos da nota fundamental que gera o timbre do experimento do instrumento e quando e do piano para o violino para o batuque essa frequência essa amplitude relativa muda então o que vocês estão vendo aqui é como se fosse a nota fundamental e o timbre fundamental do universo das oscilações acústicas que vocês não conseguiam que era muito difícil de ver no espaço real né então essa é em eras grandes e você também vê em eras baixas ou seja grandes escalas um platô que é chamado de platô de Saxe-Volfe que também tem uma física interessante então são dois regimes aqui e o que a gente faz né eu só tenho cinco minutos mas o que a gente faz é estudar esses regimes e a partir da observação da nota fundamental e das amplitudes desses diferentes picos em relação a esse platô de Saxe-Volfe que a gente consegue entender muitas propriedades do nosso universo e como vocês veem aqui é CL L é dos multipolos das projeções esféricas porque nós vemos a CMB numa esfera ao redor da gente então eu vou fazer aqui isso aqui é o meu orientado de doutorado que fez a relação entre transformada de Fourier e o que a gente observa no céu mais L quando a gente vai transformar de Fourier corresponde ao que? a anisotropia e menores escalas e Gabriel você está desmuta aí então você vê aqui as diferentes escalas e diferentes amplitudes significa que numa determinada escala você vai ter mais ou menos daquela daquela anisotropia então é uma visualização do que é uma transformada de Fourier nesse caso uma transformada de Fourier angular porque a gente decompôs aquele I de KX em harmônicos esféricos eu adoro esse aqui é e aqui eu mostro como as propriedades da matéria escura e da energia escura mudam a nota fundamental e o timbre do universo no lado esquerdo eu estou mudando matéria escura no lado direito eu estou mudando energia escura e a energia escura ela muda a posição mas ela também muda esse platô de Sachs-Bolf de maneiras bastante interessantes ele aumenta às vezes diminui às vezes ganha um tilt mas é para mostrar que como entender esse instrumento fundamental do universo pode nos ajudar a entender a natureza da matéria escura e da energia escura então só para acabar a gente tem no modelo padrão da cosmologia a gente tem três limites dessas chamadas de Fourier como eu falei as grandes escalas você tem as grandes escalas que é o platô de Sachs-Bolf e por que isso? porque essas escalas se a gente não considerar a teor de inflação são escalas onde o universo não teve tempo de se comunicar e de se termalizar eram escalas que a gente não entendia porque nessas escalas o universo continuava a ser isotrópico porque não deu tempo dos fótons viajarem e daí vem a teoria de inflação a gente tem esses três primeiros picos e no modelo padrão da cosmologia a gente consegue mais ou menos fitar determinar o valor de todos os parâmetros cosmológicos da teoria da cosmologia usando esses três primeiros picos e você tem um terceiro que você vê que esses picos começam a se decair em amplitude e é legal porque como você pode determinar a maior parte da física através desses três picos pelo menos no modelo padrão essa parte de decaimento aqui vira um cross check vira você pode fazer previsão versus dados e se essa parte não bater com esses três primeiros picos significa que alguma coisa muito interessante está acontecendo no universo primordial aqui só para encerrar eu estou mostrando mostrei de cara só para vocês poderem ver na vida a transformada de Fourier de um dos modos de polarização aqui eu estava sempre falando em temperatura intensidade da radiação aqui eu estou falando em polarização e também tem as oscilações acústicas elas têm diferenças de fase em relação à temperatura muito bonita a física de por causa dessas diferenças de fase ela tem um bom pizinho aqui que tem a ver com a era da reunização não vou explicar o que é mas só mostrando e aqui também tem o espectro né do outro modo de polarização você tem dois e esse modo de polarização depende da física de ondas gravitacionais da inflação e depende também de um chamado de lenteamento gravitacional não vou explicar só mostrar que está aí aí uma coisa que eu quero que vocês voltem aqui é o seguinte olha esse gráfico aqui olha o eixo y desse gráfico qual é a escala desse gráfico galera é a escala o que? 5.000 6.000 microkelvins beleza? manda um oi diz que tá o que viu isso beleza olha a escala do E 15.000 divididos por 100.000 microkelvins muito menor a amplitude é muito menor por isso que só agora os experimentos estão conseguindo medir isso bem agora olha as escalas do B muito menores 10 a menos 3 porque 15.000 divididos por 100.000 é o que? um oitavo? sei lá ponto 1 10 a menos 1 né aqui aqui está falando de 10 a menos 3 10 a menos 2 por isso que medir ondas de inflação através da radiação é muito difícil por isso que o pessoal lá do BICEP em 2014 fez merda achou que era uma coisa e era outra porque é uma medida muito difícil porque você tem atmosfera a atmosfera faz um monte de coisa você tem aqui a gente está medindo a radiação com a espelha do fundo o tt já é o que? 10 a menos 5 em variação angular aqui é tipo 5.000 aqui é 10 a menos 10 é uma parte mais que uma parte de um bilhão menos que uma parte de um bilhão então são muito mais difíceis e é a nossa fronteira de experimentos então aqui eu vou mostrar para encerrar como as diferentes físicas da radiação e da inflação podem mudar tanto a temperatura quanto os modos de polarização E quanto os modos de polarização B e é importante porque a gente sabe como muda todos e aí o cross-check você entender como todos funcionam ao mesmo tempo te dá muito mais estatística para entender essas físicas do universo tanto de ondas relacionais quanto de organização do que se você considerar cada um separadamente e é isso gente aqui que eu não vou fazer essa aula eu começarei a dar a física de cada pico de cada oscilação mas eu paro por aqui que acho que é uma boa introdução então eu vou direto para thanks it's obvio obrigado porque acho que é uma hora só é uma hora e meia uma hora uma hora então estou bem está ótimo perguntas galera pergunta eu tenho uma dúvida eu queria saber se existe uma você tinha mostrado anterior um dos primeiros slides que você inclusive tinha comentado que o universo ele a gente assume homogeneidade isotropia mas é importante que não seja perfeitamente homogeneidade isotrópico até mesmo para a formação das estruturas eu queria saber se existe uma correlação entre as regiões mais frias e mais quente com os aglomerados e os voids se dá para estudar formação de estruturas não nas escalas do satélite Planck mas nas escalas observadas pelos satélites terrestres telescópios terrestres como ACT e o SPT dá sim e você tem o chamado de efeitos secundários você tem por exemplo Sunayov-Zeldovit Effect que é basicamente a radiação fórtica de fundo entrando num cluster muito quente tomando uma forrada de um elétron quentíssimo e mudando a sua frequência então não há nem a isotropia nesse caso é diferentes frequências mas dá sim você pode você consegue inclusive ver a emissão dos próprios aglomerados em rádio dá sim são chamados efeitos secundários da radiação fórtica de fundo secundários porque eles tem a ver com tudo entre a emissão dos efeitos primários da recombinação e hoje Caroline tem uma pergunta pode ir Caroline é você está me ouvindo? vamos sim professora muito obrigada pela palestra viu dá para ver a sua empolgação com o tema e motiva bastante a gente a se interessar pelo assunto a minha dúvida é mais assim fundamental mesmo porque através da radiação cósmica de fundo eu ainda não consigo entender como que faz essa reconstrução até o passado porque na origem do universo todas as forças fundamentais meio que não tinha uma divisão entre elas não ficava muito claro o que era gravitação o que era força fraca forte e como é que faz essa reconstrução ainda não ficou isso bem claro para mim não? muito boa essa pergunta é o seguinte o início início do universo é como se fosse a gente antes de nascer na barriga da nossa mãe a gente não entende essa parte você tem toda a razão a radiação cósmica de fundo é como se fosse o universo quando tinha 10 anos quando tinha 10 anos na escala humana na escala humana vamos dizer que o universo hoje tem 50 anos de idade então a gente tem a falta do universo com 50 anos a radiação cósmica de fundo ela é mais ou menos o universo ele era quase adolescente então 10 anos de idade e aí então a gente pode fazer o seguinte a gente pode fazer o jogo de tentar reconstruir a partir dos 10 anos os 50 anos ou seja entre hoje a radiação cósmica de fundo então esse é um esse é um dos jogos que a gente joga o outro é cantar a partir dos 10 anos ir na direção mais jovem então eu observando o universo de 10 anos e jogando a física para trás eu consigo entender quando ele tinha 9 eu consigo entender quando ele tinha 8 eu consigo entender quando ele tinha 2 1 e é claro que vai chegar como você falou algum momento que eu não vou conseguir mais entender porque a física fica toda esquisita e ela quebra mas ela não quebra quando o universo tinha 9 anos ela quebra quando o universo estava um bilhãozinho então dá para dá para a gente reconstruir muita coisa do universo primordial e muita coisa do universo adolescente adulto a partir da radiação cósmica de fundo mesmo sabendo que bem perto do Big Bang as nossas leis da física quebram e a gente não consegue entender lá quando ele estava bem bem em brilhãozinho porque eu acho incrível como a gente está meio que no ponto intermediário a gente não está nem tão perto do Big Bang que não dava para entender muita coisa e nem está tão longe assim porque vai chegar um ponto em que a gente não perceberia essa radiação cósmica de fundo não conseguiria observar ela e como é que isso é feito através das ondas gravitacionais porque ainda é uma radiação muito fraca de ser medida e eu não entendi se você falou que o que o pessoal está medindo com as ondas gravitacionais ainda não são resultados conclusivos tem bastante a gente consegue medir ondas gravitacionais de estrelas colidindo mas as ondas gravitacionais do universo primordial a gente ainda não conseguiu medir então quando você vê na mídia é assim buracos negros se colidindo então a fonte da onda gravitacional é perto é o universo adulto já essa daqui que eu estou falando é do universo primordial bem jovenzinho essa a gente ainda não conseguiu detectar entendi muito obrigada professora a paz ela é meu tudo meu bom então quero agradecer novamente a Vivian é interessante e agradecer também aos participantes pelas perguntas lembrando que se tiverem mais perguntas podem entrar no slack do evento lá tem tem canais para cada cada participante e agora a gente vai por um rápido intervalinho para a gente voltar com os próximos minicursos e finalmente a apresentação dos alunos obrigado Vivian valeu gente boa bom 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 com graça bom 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 Obrigado.